Quero ver quem morre, bola na boladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dança, bola no sul, na sua neira Olha quem tá vendo que vai ficar Olha quem tá fora, pode tá que tá gostoso Começou, não pode me escutar Mexe, 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 tu me voou Quero ver você dançar, quero ver você mexer Tanto sem parar, dança pra valer Vai mexer, vai embaixo Quero ver você descer, dança sem parar, dança pra valer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Tanto sem parar, dança pra valer Vai mexer, vai embaixo, quero ver você descer Tanto sem parar, dança pra valer Tanto sem parar, dança pra valer Tanto sem parar, dança no cabelo, eu só me quero agora Me pega, buku, 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 buku e vai embora No buku, buku, você chega sem demora Basta a pena ir lá e ir embora, só me sei o que é bem Me deixando sem prazer Me deixando sem prazer É buku, 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 buku e não demora Amigos da TV Cidade A nova bupa de canteiras de Ibitiga Jeane e Adriane Estão na praça Fazendo muito sucesso Já se apresentaram Em diversos locais Agradando o centro O telefone para contatos é 91048383 Falar com o Jaceirinho As meninas realmente Possuem o carisma dos palcos Desejamos boa sorte É muito sucesso no futuro Andam lá Andam lá Andam lá Andam lá Música 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 Música